Seja bem-vindo a mais uma edição da Análise do Dia, o presidente da UNITA, Adalbelto da Costa Júnior, diz que está a houver uma proteção contra a corrupção no país, diz José Eduardo dos Santos e Manuel Vicente. Tivemos hoje o primeiro encontro entre o presidente da UNITA e sua Excelência, o Sr. Presidente da República. A agenda que nós trouxemos foi o país no seu todo, os desafios que o país tem e a necessidade do diálogo interinstitucional. Abordámos aquelas que são as questões fundamentais dos desafios do país que temos, abordámos os desafios ligados às reformas que o país precisa de fazer, também algumas questões ligadas aos pendentes da conclusão do processo de reconciliação nacional, uma abordagem sobre a visão e os aspectos ligados ao combate à corrupção. Foi uma conversa aberta, foi uma boa conversa, que esperámos poder dar continuidade futura, no sentido de criarmos confiança e de diálogo num âmbito em que, mesmo lá onde possa haver leituras divergentes, possa existir a oportunidade de podermos encontrar elementos de aproximação. E, portanto, foram estes os aspectos globais que nós abordamos. Doutor, mais uma vez, bem-vindo ao programa. Obrigado, Helena. Obrigado à TV Belas por conferir-me esta possibilidade de voltar para cá e refletir em torno das várias unidades temáticas que nos levam aqui a esgrimir o pensamento. Saudar de forma extensiva e calorosa os nossos telespectadores habituais e àqueles que ainda não nos conhecem também convidar-nos a continuar do outro lado, a acompanhar o nosso trabalho. Muito obrigado. Concernente à questão que o Adalberto pôs ao mundo, ou seja, ao país, o que o doutor tem a dizer sobre as humanidades do José Eduardo dos Santos e de Manoel Vicente. Será que é por não serem chamados em tribunais? Bem, é muito complexo refletir em torno disso, mas é uma questão meramente relativa. Temos aqui que puxar os pós e os contra. Penso que o presidente da UNITA, ao fazer esse pronunciamento, devia, à modesta parte, esgrimir na plenitude, na íntegra, o que é que ele queria expressar como sentimento de incapacidade do Estado de responsabilizar essas entidades que acaba de mensurar, porque repara que, pese embora nos termos da Constituição da República de Angola, à luz do artigo 127, número 1, número 2, número 3, essas entidades gozam de algum protecionismo do ponto de vista de imunidades constitucionais, mas tem um limite que a própria Constituição estabelece. É verdade que não respondem pelos crimes estranhos praticados no âmbito do exercício das suas funções enquanto presidente da República ou vice-presidente da República, mas qual é a exceção que ela encontra? Salvo se se comprovar que essas pessoas, no âmbito do exercício das suas funções, praticaram crimes como subórnio, como traição à pátria, e crimes que não carecem de amnistia e são insustentíveis de amnistia nos termos da presente Carta Magna. Ora, se conseguirmos aclarar, demonstrar, com provas concretas, de que os atos praticados por esses foi o arrepio da lei constitucional, não houve aqui o princípio da subordinação, a observância do princípio da subordinação e da obediência à Constituição, estabelecido e estatuída nos termos do artigo 6º da própria Constituição, como Carta Magna e como, sabe, qualquer entidade público nacional dê obediência à Constituição da República de Anão. Ora, se não for esse o entendimento, então, presidente Adalberto, se tiver provas, porque, atento ao princípio da prova, não pode haver aqui, até certo ponto, inversão do ônibus da prova. Quem aponta um facto, em regra, deve fazer prova do facto apontado. Se tiver provas, nada límido de intentar uma ação contra estas figuras de que acaba de elencar, para serem devidamente responsabilizadas. Ora, eu penso que o Estado Amulano precisa ter alguma coragem para imputar responsabilidade criminal a essas figuras que acabamos aqui de elencar, mas isso carece também de alguma ponderação política, porque é preciso, de certo modo, tentar salvaguardar outros interesses superiores que se abonam para a reflexão da manutenção do bom nome da nação angolana. Mas, nada obsta que essas pessoas sejam chamadas, sejam arroladas, possivelmente, num determinado processo de crime, para serem responsabilizadas severamente, exemplarmente, nos termos da lei. E, doutor, o presidente da UNITA diz ainda que a corrupção em Angola não está clara. O que é que ele queria dizer com esse termo? Se calhar, queria dizer que a campanha da luta, do combate contra a corrupção, não está salvada no âmbito do prisma daquilo que é o ideal político necessário, que devia se implementar, a dinâmica necessária, para que a luz, aqui em homenagem ao princípio, da universalidade fosse extensivo, desde os grandes escalões até os escalões menores. Mas eu penso que não, se calhar pode haver aqui algum equívoco, algum excesso de declaração por parte do presidente Adalberto, porque, como sabe, pese embora há uma presunção aparente de que há aqui uma luta de caça às bruxas e de luta à corrupção de forma seletiva, mas eu penso que, até certo ponto, não, porque hoje há figuras de proa, da elite de proa, os verdadeiros mosaicos políticos da política partidocrática do MPLA estão a ser responsabilizados nos termos dessa lei. Hoje temos ministros que já foram à margem da... estão a ser vítimas de processos judiciários. temos generais, temos comissários, temos governadores, temos administradores e temos a elite até de baixo. Ontem pensava-se que só podia-se combater as pessoas que são da elite de baixa renda social. O que roubou uma galinha, o que roubou um peixe do vizinho, o que tirou o pão do colega, mas hoje estamos a ver que o quadro mudou substancialmente de figurino. Eu penso que deve-se continuar a trabalhar em prol dessa situação, porque aqui é preciso salvaguardar também o princípio da presunção de inocência, porque é verdade que nem todos com a impelação de atúnio, como se diz na gíria, não podemos generalizar a coisa, né? É verdade que cada facto é um facto, o crime não é transmissível, atento ao princípio da separação da culpabilidade, não se pode responsabilizar aquele que não tem culpa no cartório, mas os que conseguirem se provar que têm alguma culpabilidade no âmbito do seu envolvimento ativo direto no que tange ao assurrupeamento, à delapidação, à decapitação do erário público nacional, esses devem ser responsabilizados. E nós concordamos severamente. Agora, responsabilizar não significa somente mandar as pessoas para a cadeia. Pode haver outros meandros, outras alternativas, que pode servir de medida correcional ou reparadora quanto aos danos causados por essas pessoas, porque maioritariamente falando, as pessoas envolvidas neste tipo de crime são crimes de ordem econômica, são crimes de natureza econômica que admitem reparação efetiva dos danos causados. Neste caso, quando o doutor dizia que deve-se reparar os danos, é quando o Presidente da República deu seis meses gratuitos para que as pessoas que tiraram do cofre do Estado, para reporem. Aqui estamos a falar já no âmbito da lei de repatriamento, primeiro voluntário, dos dinheiros ilicitamente retirados do cofre do Estado e do miliciliado lá fora. Outra coisa, estamos a falar do repatriamento coercivo, porque houve esse tempo de moratória de seis meses para que as pessoas voluntariamente auto se oferecessem para colocar à disposição do Estado aquilo que, no entendimento do Estado, foram os ativos do Estado delapidados por essas pessoas de forma ilícita e que não o fizeram, e dizer que esta lei de repatriamento de capitais coercivo admite que aquelas pessoas, que o voluntário, no caso em concreto, aquelas pessoas que, no decurso, antes do decurso dos seis meses, voluntariamente se apresentaram, não seriam expostas publicamente. Essa é uma questão que, na verdade, também deixa aqui uma análise interpretativa, um pouco à míngua, à medida em que leva várias interpretações dos locutores. Repara, se não pode ser apresentado, exposto publicamente, significa dizer que ninguém saberá quem, na verdade, esteve no encalço do assorrupiamento do erário público e vai fazer com que até os verdadeiros culpados passam também no barulho, caso haja um interesse implícito por parte do órgão da autoridade pública em proteger esse e sacrificar aquele. Quando é que eu vou saber que o Miguel, por exemplo, ofereceu sem colaborar com o Estado se não houver um pronunciamento público quer dizer que o fulano de tal colaborou connosco e por essa razão estará isento de ser responsabilizado. Não consigo saber. É esta a questão que traz a reflexão, a ribalta da opinião pública relativamente à figura de Manuel Vicente. As pessoas querem tanto que o ex-presidente, o vice-presidente da República seja responsabilizado, porque até agora não se sabe em certo se ele efetivamente colaborou ou não colaborou com o Estado, o Mulan. Se colaborou, obviamente que vai merecer desse atenuante especial ou extraordinário que a própria lei estabelece, mas quando é que vamos saber que colaborou ou não colaborou? Essa é uma questão. Porque a própria lei omite, encoberta, a questão de não expor essas soas politicamente expostas ao público. Sob pena de não se passar aqui um atestado de que também, aquilo que se passa muito no larido popular, de que são gatunos, roubaram, pronto, para não ver chaminar, para conservar o bom nome, a imagem, a reputação, a integridade moral das soas. Então, prefere-se não se expor para não banalizar a imáquia. Mas, por outro, deixa sempre uma dúvida lá no fundo do poço. Como é que eu vou saber que esta pessoa colaborou? Porque é verdade que não se pode responsabilizar e serve de circunstância até no ano aqueles que se propuseram em colaborar com o Estado, o Mulan. Pronto. Mas, eu penso que é uma luta muito, que deve se levar com muito afinco e aqui de parabéns o Gustavo Mulan, na pessoa do titular do Poder Executivo que traz isso como bandeira do seu mandato para dizer que este mal crônico, esse vício feroz que tanto assolou o bom funcionamento das instituições públicas deve terminar, deve ser banido do mercado nacional porque só assim podemos avançar do ponto de vista do próprio desenvolvimento sustentável, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista da política nacional e da própria economia nacional. Porque foi por causa desse problema, desse marasmo de problema que hoje o país está como está e precisamos avançar claramente. Vamos a um curto intervalo onde o doutor vai nos dizer o que acha da visita do presidente da UNITA na Cidade Alta com o presidente da República João Manuel Gonçalves Lourenço. Eu até já. O grupo Massampo Multimédia em parceria com a TV Belas leciona os seguintes cursos apresentador de televisão e reportagem curso de operador de câmera drone edição de vídeo inscrições abertas no valor de 20 mil quanzas para que estamos localizados no Morro Bento junto à Metropolitana TV Belas feito com amor para a sua casa. Fazer reformas da Constituição. Nós precisamos de construir uma democracia que seja estável pujante e que seja coesa nas suas instituições. Estamos de volta na nossa segunda parte da análise do dia porque ficou uma pergunta no ar o que o doutor acha da visita de Adalberto Júnior na Cidade Alta será que vai mudar a estratégia do partido oposto? Doutor? Eu penso que não de todo porque como sabe o Partido Unita é por sinal o maior partido da oposição a nível da política nacional e acho salutar modesta parte a ida do presidente Adalberto neste encontro com o presidente João Lourenço repara que aqui pode-se passar claramente uma mensagem de que estamos a viver um novo modelo no que concerne a construção de uma nova ordem político nacional e com vista a construir aquilo que se chama a unidade nacional a democracia política e a remandade mesmo da diferença do ponto de vista do ideal partidocrático com vista a salvaguardar os interesses públicos nacionais dali seria bom que houvesse a manutenção periódica deste encontro para suavizar revitalizar dinamizar uma nova ordem político-democrática a nível do nosso sistema político nacional agora isso não pode significar inibição da oposição fazer o seu papel como oposição mas é preciso aqui sublinhar e é preciso translinhar que ser da oposição não significa somente fazer a oposição na forma de crítica na forma de tentar descredibilizar a outra parte eu penso que tendo em conta o interesse nacional e não o interesse partidocrático é preciso em primeira instância os partidos da oposição olharem vislumbrado o interesse do país antes que porque o interesse nacional sobrepõe-se ao interesse do partido dali é que eu penso que independentemente de ir tentar minimizar questões que têm a ver com satisfações dos interesses do seu partido mas é preciso em primeira instância colocar em reflexão à mesa aquilo que é o interesse nacional e penso que é o caso que deve ter a vir neste caso mostra um princípio de irmandade sim de irmandade de angolanidade de patriotismo de camaradagem isso é que se requer aos dias de hoje nós podemos ser diferentes mas caminhar de forma conjunta respeitando essa diferença e construindo um ideal político que se pretende necessariamente aos dias de hoje repara que nos termos da própria constituição da república de angola repara que à luz do artigo 17º tem como epígrafe partidos políticos o seu número 3 é claro quando diz que os partidos políticos devem é uma questão de imperativo constitucional quando diz devem é obrigatório não podem devem nos seus objetivos programas e práticas contribuir para a linha A a consolidação da nação angolana e da independência nacional a linha B a salvaguarda da integridade territorial a linha C o reforço da unidade nacional a linha D a defesa da soberania nacional e da democracia a linha E a proteção das liberdades fundamentais e dos direitos da pessoa humana e a linha F a defesa da forma republicana de governo e do caráter laico do Estado pois é vê que aqui no que concerna os objetivos desencadeados protagonizados pelos partidos políticos está em causa a defesa do interesse nacional só depois é que vem o interesse partidocrático uma coisa que eu acho que também devia se meter em carteira é a revisão ainda que parcial por exemplo da norma do artigo 109 da Constituição da República de Angola permita-me ler rapidamente só para citar para clarear melhor aqueles que nos acompanham que diz o seguinte eleição número 1 eleito presidente da República e chefe do Executivo o cabeça de lista pelo círculo nacional do partido político ou coligação do partido político mais votado no quadro das eleições gerais realizadas ao abrigo do artigo 143 e seguinte da presente Constituição o que eu quero com isso interpretar eu quero transmitir com isso que infelizmente lamentavelmente os nossos presidentes são eleitos com base o seu círculo eleitoral nacional ok é verdade que isso podia ter mantido mas esse pressuposto esse critério pôde alterar tão logo ele fosse eleito como presidente da República tinha de necessariamente se despir da qualidade de militante do partido porque senão ele a certo ponto fica sem saber a quem ele pode agradar se uma mulher tem dois maridos havendo conflitos de interesse entre os dois maridos a quem é que ela vai corresponder a quem ela vai agradar é dali que eu penso que os presidentes nomeados a eleitos passo o termo eleitos presidentes eleitos da República deviam estar despidos da vinculação político partidocrática deviam somente atender o interesse da nação o interesse do país para se fincar de forma exclusiva para aquilo que é o ideal político que se pretende construir nos dias de hoje porque o que tem havido muitas vezes é conflitos de interesse ideológico partidocrático e essa é uma questão que deve-se banir à luz da nossa ordem constitucional devia haver uma revisão normativa nos termos dessa lei do artigo 109 da Constituição da República de Angola devia alterar no Conselho por exemplo o critério do exercício do poder político porque quem exerce o poder político quem é chefe do Estado e chefe simultaneamente do poder executivo não podia estar vinculado a qualquer partido tinha que se despir da qualidade de membro do partido para atender o interesse da nação depois de cessar o seu mandato ali poderia porque estaria suspenso as suas funcionalidades como membro do partido depois é que poderia resgatar essa qualidade e dar sequência como membro normal do seu partido só pena de que as coisas acabam por ter um outro contorno e muitas vezes há esse conflito de interesse político ideológico e que vem chocar com aquilo que é o interesse da maioria porque estamos em um Estado democrático e de direito onde o poder reside no povo que é representado pelos seus parlamentares junto da Assembleia Nacional que vão tentar interceder para poder ver intervir influenciar a satisfação da resolução do problema público social que afeta os seus populares pronto essa é a minha opinião pessoal penso que isso se calhar com o andar do tempo pode ser atendível mas seria bom que começássemos agora porque estamos a antever do ponto de vista de uma cosmovisão futurística daquilo que será a cimentação da nova ordem político-democrática à luz da nossa ordem social e se não começarmos enquanto cedo eu penso que vamos retardar o tempo de desenvolvimento sustentável do nosso país em geral doutor será que o presidente da república João Lourenço pode receber todos os presidentes de partidos opostos em uma visita? se pode receber sim é uma audiência quando a audiência tem como cariz atender uma visão de ordem nacional é imperioso que o presidente os receba para os ouvir quais são as preocupações que esses têm porque o fato de não estar no exercício do poder não significa que não são efetivamente pessoas que façam parte da construção de uma nova ordem político-social aliás os partidos políticos têm um grande poder de influenciar uma nova dinâmica político-partidocrática e uma nova ordem política a nível do sistema político-nacional por isso é que eles devem também promover a unidade nacional devem promover a manutenção das boas relações políticas devem promover a defesa dos direitos fundamentais atinente à vida da pessoa humana devem promover a defesa do respeito a não violação por exemplo dos poderes dos vários poderes existentes a nível nacional aqui tendo em conta a teoria de Montesquieu relativamente a separação de poderes quer o poder judicial quer o poder legislativo quer o poder executivo esses partidos não são só menos partidos têm um grande poder intervencionista e de grande influência para a manutenção de uma nova do novo sistema de política nacional eu penso que devem ser ouvidos e é assim que se faz democracia é assim que se faz uma nova ordem político-nacional e tem certo nesse espírito de camaradagem nesse espírito de irmandade como dizia o salmista salmo 133 quão bom e quão suave é que os irmãos todos vivessem unidos como se fossem filhos do mesmo pai da mesma mãe repara que em Mateus capítulo 15 25 salvo erro Mateus 12 25 diz que um reino dividido em algum momento não subsistirá porque se as suas estão divididas uma casa dividida não pode prevalecer por muito tempo porque há uma contradição de interesse há uma contradição de ideal político obviamente pessoas que quando um não quer dois não podem caminhar e se as suas estão divididas se há essa lipotomia então perde a Angola perde o país perde a nação angolana nós queremos hoje juntar o esforço juntar a manutenção de uma nova ordem no ponto de vista da coesão nacional para que a Angola com isso seja ganhada doutor para fechar muitos descrevem que o presidente Adalberto Júnior é o Obama da Angola o que o doutor tem a dizer acerca disso pelo nome atribuído depende do que as suas coisas querem transmitir ele tem os seus seguidores temos que respeitar cada um de nós tem os seus seguidores e é normal que os seus simpatizantes entendam com decorá-lo com um atributo que concomitantemente traz aqui a figura do presidente Obama Obama significa para muitos aquele que vem não só alternar o poder vem reformar vem requalificar vem tentar transmitir um novo alavanco do ponto de vista daquilo que é o exercício do poder político se para muitos significa o salva-vida significa o seu Moisés significa se calhar a graça de Deus para a sua vida ok glória a Deus por isso não temos nada contra esta manifestação voluntária de vontade passa a redundância por parte dos seus apoiantes eu penso que é natural mas é preciso aqui não alimentar também uma falsa expectativa porque o vilão se conhece quando tem a vara na mão você para conhecer quem é quem tem que estar no poder enquanto nos tivermos um uso efetivo do exercício do poder para todos os efeitos é o Jesus Cristo da nova era eu penso que é por ali que pede-se também cautela aos seus militantes aos seus simpatizantes para não exagerar no que concerne a simpatia manifestada diante do presidente Adalberto é uma pessoa como qualquer um é uma pessoa a terceiro ponto muito nobre de integridade quer intelectual quer moral devemos dar um voto de confiança é um filho de Angola mas isso não diz que é o salva-vida de Angola até que se prove o contrário é preciso com alguma prudência alguma calma não entrarmos no excesso de de obilação de adoração às pessoas porque depois vamos endeusar as pessoas isso pode ser prejudicial para a manutenção de uma nova ordem político-democrática à luz da política nacional doutor obrigada por ter cedido sempre os nossos convites e ficamos assim com mais um análise do dia até amanhã se Deus quiser tchau